Olá pessoal, tudo bem? Estamos com mais uma receitinha aqui no canal. É uma sobremesa, muito fácil, rápido e muito saborosa. São ingredientes que você tem dentro de casa. Eu vou estar mostrando como que eu faço e fica uma delícia. Aqui eu coloquei uma caixinha de creme de leite, né? Aí eu vou estar acrescentando uma xícara de chocolate meio amargo. Em pedaços. Aí eu vou estar misturando bem até ficar bom. Já já eu volto mostrando como que ficou. Você pode misturar bem ele até fazer ficar legal a cobertura. Depois de três minutos mexendo, né? Já não está grudando, você vai puxando, ele não está grudando. Ele já está no ponto. Aí você pode estar desligando e reservando essa cobertura. E agora eu separei e reservei a minha cobertura. A cobertura, vamos supor, se você não tiver o chocolate meio amargo, pode ser com um nescau mesmo. Uma xícara de nescau, pode estar fazendo com ele. Agora vamos para os ingredientes aqui. Uma caixinha de creme de leite, duas caixinhas de leite condensado. A de creme de leite é o de 200 gramas, a de leite condensado é o de 395 cada caixinha. Colocando as duas caixinhas aqui. Colocando as duas caixinhas. E essa receita aqui, se você quiser bater no liquidificador, você pode bater. Mas se não quiser, não tem necessidade. Aqui eu vou usar dois pacotinhos de tang, sabor maracujá. Dois pacotinhos de sabor maracujá. Aí eu vou estar batendo bem mesmo. Pode bater bem para misturar. Bem. Aí depois de bem misturadinho. Bem misturadinho. Agora eu vou estar colocando ele em uma outra travessa. Vou estar passando ele em uma outra travessa. Para poder estar reservando ali na geladeira. E agora, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar levando na geladeira durante uma hora. E depois eu volto para estar finalizando. Vou estar levando para a geladeira. E agora, depois de ter ficado na geladeira, né? Agora eu vou estar, aquela cobertura que eu reservei, eu vou estar acrescentando aqui esse mousse. E agora que eu espalhei toda a minha cobertura, né? Olha como que ficou. Olha que coisa linda. Agora, vou tirar aqui para ver como que ficou. Olha como que ficou. Olha que delícia. Olha que coisa linda. Vamos ver se... Sensacional. Na medida. Pode fazer que vocês vão gostar. Muito fácil de fazer. Simples. E rápido. E com as coisas, com os ingredientes que você tem em casa. E aí, ó. Se vocês gostaram. Não deixa de dar um like aí. Para estar fortalecendo o meu canal. Para estar me ajudando. Se inscrevendo aqui no meu canal. E ativando o sininho das notificações. Para estar recebendo todas as receitas. E até a próxima. Uma nova receita. Obrigado.